Os monstros e os destruem Olha pra mim Você sabe qual a cor da faixa Não parou no tempo e o tempo passa E ainda tenho muito pra aprender Olha pra mim Você sabe qual a cor da faixa Não parou no tempo e o tempo passa E ainda tenho muito pra aprender O universo não vê bem, não vê mal Ele vê vontade Que a minha vontade seja maior que a dos meus inimigos O universo não vê bem, não vê mal Ele vê verdade Porque tu acha que eu não minto Até quando eu falo merda, isso é uma parte de quem sou Não vou me fingir de bonzinho e depois te roubar Não sou pastor, pode me achar de outro plano Mas o meu plano é o mesmo de todo mundo